Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo do tutorial do FreeCAD 3D nós vamos fazer uma roda para impressão 3D utilizando comandos e recursos de simetria e igualdade. Tem bastante gente no canal pedindo para a gente poder fazer rodas que vão ser utilizadas aí em projetos e essas rodas na impressão 3D. Então aqui eu vou fazer a modelagem de uma roda. É uma modelagem bem simples, mas eu acredito que vai ajudar bastante quem está querendo fazer essas rodas para impressão. E claro, as medidas que eu estou usando aqui são medidas que eu modelei, trabalhei em cima e deu certo na montagem que eu queria fazer. Claro, aí vai ficar a critério de cada um poder modificar o projeto. Aqui é só uma ideia básica de como vocês podem fazer isso daí. Então aqui eu vou começar com um sketch no plano XY, onde eu vou desenhar aqui usando a polilinha. eu vou trabalhar aqui com uma sequência de pontos, que eu não vou me preocupar por enquanto com as distâncias, porque eu vou utilizar as restrições de igualdade e também as restrições de simetria para poder facilitar a construção desse modelo. Então você pode observar que o modelo é bem simples do que a gente está propondo fazer e utilizando as restrições de igualdade e simetria vai facilitar bastante esse projeto. Então começando aqui com essas quatro linhas que estão aqui, eu vou colocar todas iguais. Essa linha aqui também, em relação a essa linha, vou colocar que são iguais. Essa superior com essa inferior eu vou colocar também a igualdade. Então aqui nós podemos deslocar, mas todas elas vão manter o mesmo padrão. O que eu vou precisar fazer aqui é trabalhar com a simetria. Então, neste ponto e este ponto, em relação ao eixo vertical, vou colocar a simetria. Ele já vai pedir ali para retirar a restrição de igualdade. Vai falar, por que você colocou a igualdade? Para poder garantir que depois nós não vamos perder essa sequência. A mesma coisa aqui em cima, eu vou colocar este ponto e este ponto, linha vertical, igualdade. Ele vai pedir para retirar a 19, que é a linha horizontal. Então aqui eu já vou colocar uma primeira dimensão, que é a dimensão de 40 milímetros. Lembrando que essas dimensões são dimensões que vocês podem alterar no projeto de vocês. Essa aqui, que vai limitar as outras quatro, eu também vou colocar aqui a dimensão para ela como sendo 5 milímetros. Essa aqui, que é igual a essa, eu vou colocar aqui uma dimensão de 5 milímetros também. E agora eu vou abrir isso daqui, para poder manter a ideia do que nós estamos querendo montar. Aqui nós temos uma distância deste ponto até a origem de 10 milímetros. Não se preocupa com isso daqui, que depois você pode fazer a alteração aqui. Então aqui foi só uma restrição que você colocou. Se por acaso ele se deslocar, você pode mexer da forma como quiser, para poder manter na condição original. Aqui, essa distância em relação à origem, ela vai ter 20 milímetros. A mesma coisa aqui, eu vou subir este cara aqui, que ele vai manter a mesma condição aqui. Se eu pegar este ponto, com este ponto, linha vertical, vou colocar simetria. Pode ver que ele vai manter a mesma distância. Vou fazer a mesma coisa com estes dois pontos aqui, em relação à linha vertical. Trabalhar com a simetria. Ele pede para retirar a restrição 13, que é de verticalidade. Dão um delete, já resolvo este problema. Aí nós temos esta distância aqui, que ela está acompanhando. Está acompanhando por causa desta restrição. Então, nós vamos pegar este ponto, em relação a este ponto. Ele vai ter... Opa, ele deu pau. Deste ponto, em relação a este ponto. 30 milímetros. E aqui está faltando um grau de liberdade, que seria esta distância. Então, esta distância ele está colocando como sendo... Deixa eu ver... Ah, o fechamento aqui, ó. Então, esta abertura, nós vamos colocar aqui, horizontal, 10 milímetros. Observa que o modelo é um modelo bem simples. E agora a gente vai gerar a revolução deste modelo. Então, eu vou dar um close. Existem outros vídeos no canal falando sobre revolução. Principalmente, um vídeo sobre a roldana. Eu vou deixar o link na descrição. E o vídeo sobre a polia. Se vocês depois quiserem assistir, vai ficar aí no link da descrição do vídeo. Agora eu vou gerar a revolução. Então, vem aqui. Ele vai aparecer lá qual eixo que a gente quer revolucionar. Eu vou revolucionando o eixo horizontal. Então, aqui a roda está criada. Vou dar um OK. E para poder melhorar isso aqui, eu vou fazer o que, ó. Vou selecionar essas duas linhas. Tá? Para selecionar as duas linhas, eu venho aqui, seguro o CTRL. E venho aqui com o Fillet. Eu vou dar um Fillet ali de dois milímetros. Só para dar uma arredondada. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Neste ponto. Ou melhor, nesta linha. Com esta linha. Eu vou fazer dois milímetros também. Primeiro eu vou confirmar. O primo cancelar aqui. Vou pegar esta linha. Esta linha. Segurando CTRL. Mais uma. E outra. Vou colocar aqui. Dois milímetros. Então, ele já deu um acabamento melhor ali. Para estas linhas. Vou girar a peça. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Seleciono as quatro linhas. Se tiver com dificuldade de selecionar estas linhas. É só você mudar aqui a visualização para arame. Você vai enxergar melhor ali. Quais as linhas que você está fazendo o Fillet. Vou vir aqui em Fillet. 3D. Também dois milímetros. Dou um OK. Volto a visualização no estilo padrão. Então, está feito aqui o Fillet para esta região. Aqui dentro também. Eu poderia até melhorar esta condição aqui. Então, observando. Que eu tenho esta linha. E tenho esta outra linha aqui. Segurando CTRL. Vou fazer aqui o Fillet. Só que eu vou mudar a forma de visualizar. Então, selecionado lá dentro. Vamos ver. Ele já modificou tanto a da esquerda quanto a da direita. E apareceu quais foram aqui. Aqui eu vou colocar um Fillet de 1,5. Só para poder melhorar o acabamento ali. Vamos girar. Trabalhar aqui agora na parte frontal. Vou selecionar aqui, ó. Esta linha. E esta outra linha aqui. Então, vou colocar de frente. Onde eu vou vir aqui nesta primeira linha. A segunda linha. E modifico a visualização. Para poder ver o Fillet ser formado. Também um Fillet de 1,5. Aqui fica a critério de cada um fazer esta modificação. É só uma ideia básica que eu utilizei. Que deu certo. Ficou legal. No projeto que foi realizado. Aqui ainda, se você quiser retirar esse Fillet. E vai trabalhar com um outro tipo de ajuste. Com relação ao eixo que você está querendo montar. Aí você pode pensar em uma chaveta. Pode pensar em um eixo entalhado. Fazer entalhe aí. Mas o básico seria esse modelo aí. É um modelo extremamente simples. E bem fácil para poder adaptar o seu projeto. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe seu like. Faça a inscrição no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.